Meus amigos, principalmente do grupo de Narandiba, que gosta de tomar uma pingazinha nas vendas, eu estou aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia, na Contorno. Aqui é a oficina do museu, mas é também utilizado como apoio para o material da exposição. Então eu estou aqui com o Daniel, é esposo de uma das artistas que expõe aqui agora no Museu de Arte Moderna da Bahia, e o tema é muito interessante, é Vendo a Venda. E nessa exposição tem também uma bicicleta antiga, muito interessante, ainda com aquele dinamo antigo, e se vocês vierem no dia que a artista estiver, vocês ainda podem tomar um golinho de pinga boa. Agora não é para tomar as garrafas todas que estão ali, e também não vai pagar a pinga. Então o Daniel vai dar o recadinho aqui para vocês, é o esposo da Ieda. Pois é, a exposição é para o muraldebulgarim.com, bikebook.com.br. Você está falando para 5 mil ciclistas. Certo, então, a exposição Vendo a Venda, que está acontecendo no Museu de Arte Moderna da artista Ieda Oliveira, ela remonta uma venda que o pai dela tinha no interior, quando ela tinha uns 9 anos de idade, na cidade de Varzedo. E ela fica todos os dias, a partir das 16 horas, recepcionando o público atrás do balcão, como se estivesse vendendo os produtos e distribuir cachaça, tem vários tipos, tem cachaça de capim santo, erva doce, foia pôde, como o povo chama. E aí as pessoas podem degustar, chupar geladinho, comer uma farofa de sardinha também. Depende do dia, a artista tem que saber o cardápio que surge. E tem essa bicicleta que está lá compondo a exposição, tem alguns objetos antigos, alguns objetos da época da venda, e outros que foram trazidos para recriar aquele clima da galeria mesmo, da venda, na verdade. Fica até quando a exposição? A exposição fica até o dia 25 de outubro. E o museu funciona de terça a domingo, de 13 às 19 horas. Aí vocês podem vir, sejam bem-vindos. Pessoal, pode vir com a bermuda normal, não precisa de roupa especial. Aquelas mesmas roupas que a gente vai passear, pode vir aqui para a mão. Não paga nada e com certeza vocês vão ser bem-recebidos. E tem também local para vocês prenderem as bicicletas. Agora tragam a tranca, né? Então está aí uma pingazinha por conta da artista plástica Ieda em uma quitanda autêntica e ao lado de uma bicicleta. Só não vem quem não quer. bikebook.com.br muraldebugarim.com